A RFI convida hoje o Carlos Cavalcante, ele é brasileiro de Recife, mora há 16 anos aqui na Europa, atualmente em Toulouse, no sul da França, onde trabalha na Airbus, uma das maiores construtoras de aviões do mundo, e uma empresa, claro, que está sendo impactada por essa pandemia de coronavírus. Carlos, obrigada pela entrevista. Como é que é o teu trabalho na Airbus? Bom dia a todos, obrigado a você, Maria Paula, pela oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Na verdade, eu sou focal point da linha de construção dos reversores de potência do A350. Os reversores de potência são assistências para frear o avião, o avião tem muitas assistências para freio, e essa é uma das assistências que são ligadas aos motores. E nós fazemos a construção, a instalação dos motores e toda a manutenção antes do avião passar pela zona de delivery, onde a gente vai entregar o avião para a companhia aérea. Como é que você sente o impacto dessa crise no teu trabalho? Olha, Maria Paula, é difícil porque o ano passado foi um ano muito bom, foi um ano excelente para todos da empresa, e a gente conseguiu atingir nossos objetivos, e nós esperávamos que esse ano fosse melhor ainda, mas com essa crise do coronavírus, estamos há quase um bom mês parado, e estamos pensando agora como vai ser a retomada das atividades. Pois é, o presidente Emmanuel Macron disse que a volta gradual, só a partir de 11 de maio, a indústria deve voltar mantendo vários procedimentos de segurança. Como é que está entre os teus colegas o clima desse momento do coronavírus? Estão todos muito tristes, não é, Maria Paula? Porque aqui a Airbus é uma grande família, e todos nós estamos sempre muito motivados para atingir nossos objetivos, objetivos, trabalhamos muito com objetivos aqui. Para você ter uma ideia, a linha de montagem dos reversores de potência é uma moving line, então é uma linha móvel como uma linha de produção automotiva. Então está todo mundo muito triste, todo mundo querendo que esse coronavírus vá embora logo, que a gente possa retomar os trabalhos. Eu imagino, você está em casa já há mais de um mês, você disse, já que a Airbus cortou parte da produção, segundo o presidente da empresa, foi preciso diminuir em 30% a produção de aviões e as entregas para se adaptar a esse novo cenário, e muitos funcionários foram convidados a entrar de licença, você está de licença no momento? No momento eu estou em um sistema que a gente chama de chumagem parcial, então eu estou em casa, eu vou receber apenas 84% do meu salário de base, e isso é a vida da família, você sabe que nós todos somos pais de família, tem muitos que têm dois, três, quatro filhos, então isso nos impactou bastante, e está todo mundo triste querendo retomar logo esse trabalho, querendo que esse vírus vá embora, que a gente possa voltar a trabalhar. Bom, só em Toulouse são 26 mil funcionários, e você é um dos mais de 6 milhões de franceses que estão nesse sistema de desemprego parcial, como é que vai ser manter mais um mês? Vai ser muito difícil, porque você sabe que é complicado ficar confinado dentro de casa, e a gente não pode sair para nada, só para comprar o básico do necessário, fazer compras para casa, ir em uma farmácia, em um médico, se necessário, então é sempre muito complicado, a maior virtude, o maior patrimônio que um homem, que um ser humano pode ter, é o direito de ir e vir, e agora a gente está todo mundo privado aqui, desse direito, e é complicado. A gente está falando dos prejuízos pessoais, mas uma empresa como a Airbus, que em 2018 declarou um faturamento de 60 bilhões de dólares, quando tem dificuldades, claro que isso impacta na economia como um todo, o ritmo de produção diminuiu? Então, o ritmo de produção, ele diminuiu, ele vai diminuir, eles estão fazendo um plano já de, a diretoria e todo o suporte técnico da empresa, estão fazendo um plano para diminuir um pouco a cadência de produção, porque as companhias aéreas, elas estão todas paradas, então, os aviões estão todos parados no tarmac, e complicado, então, o ritmo de produção, ele diminuiu bastante, e isso vai nos impactar muito, com certeza. No local onde você trabalha, por exemplo, são quantos funcionários, é um ritmo intenso, quantas horas por dia, me dá uma ideia de como estava, para saber o que parou. Olha, na verdade, no meu setor, nós somos aproximadamente 150 pessoas, divididas em duas equipes, entre engenheiros, suporte técnico, os montadores, e todo o quadro que nos dá a possibilidade de trabalhar, porque para construir um avião, é como eu sempre falo, é um trabalho de equipe, somos como formigas, trabalhamos todos unidos, juntos, e na mesma direção. E produzem equipamentos muito caros, né, Carlos? O modelo mais barato da Airbus, custa entre 80 e 90 milhões de dólares, agora esse valor pode passar dos 400 milhões de dólares, para o A380, o famoso jumbo de luxo, que aliás vai deixar de ser produzido, a partir de 2021, vai ser substituído, por um modelo mais rentável, Exatamente, né, já é notório, todo mundo já tem conhecimento, o A380, ele foi parado a produção, então agora, eles só estão trabalhando, na entrega dos aviões, que já foram vendidos, e normalmente em 2021, a linha de produção do A380, ela vai ser parada completamente, e eles vão adaptar a linha de produção, para um outro modelo do aparelho. Agora, quando uma empresa desse porte, tem problemas, tem impacto para a economia também, né, você pode falar um pouco para a gente sobre isso? Exatamente, né, aqui no sul da França, a Airbus é uma grande potência econômica, para a França em geral, né, mas tem também pessoas que, que são autônomos, tem as pessoas que, que são informais, que são verdadeiramente mais impactadas, com essa, com essa pandemia, né, são pessoas que, que, estão tendo um suporte muito grande, do governo francês, mas, é, estão, estão sendo todos impactados, né, então, quando a gente vê uma empresa, como a Airbus, que está, que está impactada, com, essa crise, a gente imagina, os pequenos, comércios, os pequenos empresários, os médios empresários, como eles não estão, sobretudo na restauração, e, nos restaurantes, e, 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 na área que trabalha com turismo. Você tem notado, em Toulouse, a preocupação, você conversa com as pessoas? É, eu converso muito mais por telefone, tenho muitos amigos aqui, na França, em Toulouse, especialmente, então, é, é sempre, é sempre complicado, eles estão muito preocupados, está todo mundo que, que não sabe como você vai, como vai ser o futuro, daqui para frente, a gente espera, só que, a gente possa vencer, vencer essa etapa, juntos, todos juntos, e, que a gente possa relançar a economia, um todo, né. A gente tem alguns números, só para ter uma ideia, do que parou, né, a Airbus, entregou 122, aviões, nos três primeiros meses, de 2020, e segundo o que eu li, isso representa um terço, redução, né, de um terço, normalmente, seriam mais aeronaves entregues? Exatamente, né, quando a gente fala desse número, que você citou, 122 aviões, a gente tem que incluir, todos os, todos os programas existentes, né, o A320, o A350, o A330, o A380, então, é um número que se divide entre, todos os modelos de aparelho, da empresa, então, eu posso falar precisamente, sobre o A350, que é, que é o aparelho que eu, que eu trabalho, e, e, que eu me concentro, verdadeiramente, mas, assim, é uma baixa muito grande, de volume, de entrega de aparelhos, e isso vai, vai impactar bastante, a gente ainda não tem uma, uma noção global, como vai, como vai, como vai terminar esse ano, então, na verdade, a gente vai ter um, uma noção melhor, quando a gente vai, quando chegar ao final do ano, para saber o quanto a gente foi impactado, por esse coronavírus. É, foram 55 aviões entregues, em fevereiro de 2020, e só 36, em março, e aí, em abril, vocês já estão parados, né, quer dizer, nesse momento, tem muita gente em casa, e mantém alguma atividade ainda, na empresa? Então, hoje, eu, eu tive um telefonema, de um chefe meu, e eles estão se reunindo, hoje, à tarde, agora, eles devem estar em reunião, agora mesmo, nesse momento, porque, eles esperaram o pronunciamento, do presidente, ontem, um presidente francês, e, então, hoje, eles estão, em reunião, decidindo, do futuro, e, a retomada dos trabalhos, mas, com certeza, eu acho que eles vão, vão nos dar todo o suporte, a nível, segurança, e, meios de, de proteção, e, a gente tem que, eu acho que a gente tem que voltar a trabalhar o mais rápido possível, porque, é, o mais importante mesmo, para a nossa empresa, para a nossa família. Bom, e você, falando em família, brasileiro, tem família no Brasil, né, o que você acha, do que está acontecendo por lá, algum comentário sobre a epidemia no Brasil? É complicado, né, é sempre complicado falar, falar dessa epidemia no Brasil, porque, a gente não sabe, como ele vai, como ele vai se, espalhar esse vírus pelo Brasil, mas, aqui na Europa, mesmo com toda, toda, a organização, todo o sistema de saúde, é, bem preparado, foi um impacto muito grande, no Brasil, acho que, esse coronavírus, ele pode impactar ainda mais, porque o sistema de saúde do Brasil, não é o mesmo daqui da Europa, e de outros países de primeiro mundo, então, é sempre difícil saber, como vai acontecer daqui para frente, no Brasil. Bom, muito obrigada, então, hoje a RFI conversou com o Carlos Cavalcante, que é um dos funcionários da Airbus, direto de Toulouse, no sul da França, muito obrigada. Obrigado, Maria Paula, pela oportunidade, espero que, que eu, que eu tenha tirado algumas dúvidas, e, e falado um pouco sobre, sobre tudo que está acontecendo aqui na Europa, e, obrigado pela oportunidade. obrigado pela oportunidade, e aí, e aí,